Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Fomos Testemunhas de Jeová Vou contar um pouco para vocês do pouco tempo que eu passei dentro da organização das Testemunhas de Jeová Um certo dia em 2014 eu acordei e tive uma vontade, um desejo de ler a Bíblia Porque eu não entendia nada de Bíblia e eu acordei com aquele desejo, aquela vontade de ler a Bíblia Eu peguei uma Bíblia que tinha em casa, aí eu comecei a ler, mas não entendia nada Lia por ler mesmo, mas aquele desejo assim, incontrolável mesmo de ler a Palavra de Deus Aí eu comecei a ler, ler, ler a Bíblia e aí eu, como eu já tinha lido bastante a Bíblia Aí eu pensei comigo, bom, agora eu vou procurar uma igreja que é para mim congregar Porque eu estou lendo só a Bíblia e não estou indo para nenhuma igreja Aí eu comecei, ia para uma, ia para outra, ia para uma, ia para outra e não gostava de nenhuma Aí um certo dia me indicaram para mim fazer um estudo com algum deles das testemunhas de Jeová Aí eu abordei dois no meio da rua, que eles andam no meio da rua, né? A gente anda no meio da rua, de casa em casa E eu conversei com eles e eles me ofereceram estudo E eles vinham na minha casa fazer o meu estudo Estudei não muito tempo com eles E passei a ir frequentar no Salão do Reino as reuniões E comecei a frequentar, frequentar, com três meses que eu estava lá Eles me selecionaram para mim ser publicador não batizado Que eu não era batizado e não fui batizado graças a Deus Que foi Deus que me ajudou para mim não ser batizado naquele local Aí, meus irmãos, eu comecei a pregar de casa em casa, junto com os outros irmãos Abordando as pessoas no meio da rua, nos terminais de ônibus Becos, pontes, vielas, em todo canto a gente andava Pregando a palavra E quando eu faltava pouco tempo, para dois anos Que eu estava lá nesse local No Salão do Reino, lá com eles Lá eu cometi uma obra da carne Que até o momento eu pensava que aquilo era pecado Mas não é não Depois que eu descobri a verdade, aquilo que eu cometi foi uma obra da carne Que eles insistem em falar que é pecado Mas isso aí é outro assunto Aí, um dia eu estava na reunião E um ancião chegou comigo e me falou Irmão, quando terminar a reunião Eu preciso falar com você lá na sala B Lá na sala de disciplina, aquela maldita sala Eu disse, tudo bem, nem eu sabia do que se tratava Aí, quando terminou a reunião Eu fui lá na direção do ancião Aí perguntei para ele Olha, o que você quer falar comigo, meu irmão Porque eu preciso ir embora para casa que já é tarde Aí ele disse, não, não, é rapidinho Não vai demorar não Aí, quando saíram todo mundo Os irmãos do Salão do Reino E veio mais outro ancião Com esse daí, dois Dois anciãos Aí, um sentou de um lado, outro do outro Aí eu fiquei no meio daqueles dois homens Aí um disse assim Irmão, nós sabemos que você cometeu um pecado E nós queremos saber como foi que aconteceu isso Aí eu fui Não sabia nem do que ele estava falando Eu disse, mas do que se trata mesmo? Aí ele disse, olha, tal dia assim, assim, assim Aconteceu isso E nós queremos saber como foi que aconteceu Por que que levou você a praticar isso Eu disse, olha, meu irmão Da minha vida pessoal Eu não tenho nada a falar com vocês Não tenho nada para declarar a vocês Aí um disse assim Não, porque você está na nossa responsabilidade Aqui no Salão do Reino Nós somos responsáveis por você E se você tiver alguma coisa Você tem que nos falar Aí eu disse, olha, meu irmão Mais uma vez eu lhe digo Lhe afirmo que não tenho nada a falar a vocês Aí ele disse, tudo bem Você pode vir amanhã aqui Pela parte da tarde Conversar com a gente Eu disse, posso sim Aí eu vim para casa Quando foi no outro dia à tarde Eu fui lá Aí chegou lá Estava dois esperando Me esperando lá em frente ao Salão do Reino Aí não tinha mais ninguém à tarde lá Que a reunião era à noite Aí nós entramos Fomos para a sala B de novo Aí ele já estava com a Bíblia Um bocado de livro na mão Já preparado para me enquadrar Aí eu Quando eu entrei lá E eles falaram Olha, irmão Você vai ter que nos contar Como foi que aconteceu isso Porque não é só você o culpado Que tem culpa Não é só você que cometeu esse pecado Aí eu disse, meu irmão Mais uma vez eu afirmo a vocês Que eu não tenho nada a comunicar a vocês A falar a vocês Da minha vida pessoal Quem cuida sou eu Quem manda sou eu Aí um disse assim Olha, eu vou lhe falar uma coisa, meu irmão Um deles me falando Quando Moisés estava no deserto Com aquele povo Com os judeus Com os israelitas Que alguém cometia um pecado Moisés pegava aquela pessoa Levava E falava para ele Olha, meu filho Você tem que nos contar tudo O que aconteceu E aquela pessoa Contava para Moisés O que tinha acontecido No mesmo caso É aqui com nós Se você cometeu alguma coisa Você tem que nos falar Aí eu disse Olha, meu irmão Acontece que eu não estou no deserto E acontece que eu não estou Na presença de Moisés Para me falar Tudo para vocês Eu não vou falar nada para vocês Aí um disse assim Olha, sinto muito Mas nós vamos tirar O seu privilégio Que ele chama privilégio Privilégio de pregar De casa em casa De publicador não batizado Eu disse Tudo bem Pode tirar Aí eu disse Olha, tem mais uma coisa Eu vou afirmar uma coisa Para vocês Eu sou publicador Não batizado Então eu não tenho Nenhum compromisso Com vocês aqui Eu estou aqui há dois anos Mas eu afirmo para vocês aqui Que se vocês Me expor Lá na frente Como vocês expõem Os outros irmãos Que cometem alguma coisa Algum ato Eu vou processar vocês Porque eu sou amparado Pela Constituição Brasileira Que lá diz Se você entrar Em qualquer religião Qualquer religião Do mesmo modo Que você entrou Você tem O mesmo direito De sair Sem nenhum preconceito Sem nenhuma discriminação Então se vocês Me expor Ali na frente Eu vou processar vocês E a organização E tem mais uma coisa Aqui nesse local Nunca mais eu boto os pés Escreva o que eu estou lhe dizendo Aqui Meus dois irmãos Aqui nesse local Eu não boto mais os pés Aí peguei e saí Vim embora Quando eu cheguei em casa Eu cheguei com raiva Mas muita raiva mesmo De eu estar sendo julgado Por dois homens Ali naquele local Ali naquele local Me acusando de algo Entendeu De uma obra da carne Que eu cometi E eles dizendo Que era pecado Eu cheguei com muita raiva Aí eu disse Quer saber de uma coisa? Eu não vou mais Para nenhuma igreja Nenhuma igreja Nem salão do rei Nem nada Eu não quero saber De nada Aí a bíblia Estava assim perto de mim Eu peguei a bíblia E joguei também Eu disse E eu não quero mais saber de bíblia Para mim chega Eu estou cheio desses negócios Religião Bíblia Para mim chega Acabou Aí eu fiquei Eu estava com muita raiva mesmo Meu coração estava para explodir De tanta raiva De ser De ser ali Acusado Pelaqueles dois homens Igual como Moisés fazia Com aquele povo no deserto mesmo Eles fazem do mesmo jeito com a gente Enquadra você de todo jeito Quando você não conhece a bíblia Quando foi no outro dia Eu estava mais calmo Aí eu comecei Pesquisar na internet Que é proibido Que eles não permitem Que nós pesquisamos na internet Justamente para não descobrir O que eles aprontam Lá dentro do salão do reino O que o corpo governante Apronta também por aí O que eles fazem Então eles não permitem Porque se nós pesquisarmos na internet Nós vamos descobrir toda a verdade A verdade deles Aí eu comecei Pesquisar na internet Foi Foi de canal em canal Encontrei o canal De um irmão abençoado Que não é Não é evangélico Ele não pertence A nenhuma religião Apenas ele tem um canal E Ele explica Tudo de uma bíblia Então tudo aquilo Que eles falavam na bíblia Era É tudo o contrário Nada é verdade Do que eles falam ali na bíblia Então eles pegam Texto isolado ali Para poder nos escravizar Eles usam a lei de Moisés Para nos escravizar Porque a lei de Moisés É um ministério De condenação E morte E sofrimento Então eles usam isso aí Para nos escravizar E quando você não conhece A bíblia Você cai direitinho Na armadilha deles Na arapuca deles Aí eu comecei Estudar a bíblia Estudar a bíblia Só eu mesmo O Espírito Santo Me ensinando E hoje em dia Eu conheço muito bem E sei que tudo Que eles pregavam ali Não era verdade Nos enganando Nos aprisionando Naquele aprisco Que aquilo é um curral É um aprisco Então você está ali dentro Preso Preso pelo curral Porque a verdadeira ovelha Ela fica lá pelo alimento Não pelo curral Não é o curral que prende ela E sim o alimento Se o alimento for bom For sólido Ela fica Se for um alimento estragado A ovelha sai desses locais E eu nunca mais Botei os pés lá naquele local E peço para todos os irmãos Para todos vocês Que estão estudando a bíblia Com esse pessoal As testemunhas de Jeová Não vá Não vá Não fique Dê atenção a eles Por educação Mas não pratique O que eles praticam Que logo no começo É flores Mas depois Vêm as dores Inscreva-se no canal Deixe o seu like Compartilhe o vídeo Faça a sua parte Para ajudar outros Vê-los Vê-los